Eu estou criança de boca, sabia? Você está bem? Então, com as pias sobre o nosso sonho de casa, a gente tem que reduzir para o Vítero. Minha irmã dela mandou uma olhada dela também. Eu vou dar uma olhada dela também. Vou dar uma olhada de lembrança que eu vou te amar por toda a vida, Júlia. Estou considerando que as irmãs dela são estilistas. Quase sete anos você comigo, minha neguinha. Eu gosto desse tom de vermelho com espreito.